Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Clown. Faz tempo que eu não trago o Clown aqui pro canal, ele virou o killer que com o vídeo mais visto do canal foi ele. Foi com ele com mais de 300 mil views, então decidi trazer ele aqui de novo porque eu sei que vocês gostaram muito daquele vídeo e que vocês gostam muito quando eu trago o Clown. E dessa vez, meus amigos, meu Deus, velho, vocês não perdem por esperar, mano. Eu tô aqui com essa build, que meu Deus do céu, essa build é muito, muito insana. Mais pelos adornos do que pelos perks, mas os perks são sensacionais também, uma delicinha de usar. E essa build consiste no barbecue em Chile. Toda vez que engancho o Survivor, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros, mesmo por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Popgoals e Weasel, que depois que engancha o Survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Então esse perk é incrível pra voltar bastante os geradores e é muito delícia de usar, velho. Aqui eu vou com o Shadowborn, que aumenta o meu campo de visão. Como eu tô usando uma resolução diferente, esse perk aqui fica mais delicioso ainda, porque eu fico com um campo de visão extremamente alto, imensamente bom. Então é uma delícia de jogar com essa resolução, com esse perk e de assistir também, com certeza, velho. E aqui eu vou com o Brutal Strength, que eu quebro o palete, chuto paredes e chuto geradores 20% mais rápido. É uma delícia esse perkzinho também. É igual o Shadowborn, ele não é... Oh meu Deus, que perk incrível! Mas ele é muito bom, é uma delícia de usar e pode funcionar muitas das vezes bem, tá ligado? Conseguir um hit por causa dele é muito bom. Aqui eu vou com o Red... Red... Pink... Finger... Que meu amigo... É um dos adornos mais fortes do jogo. Basicamente, o Clown tem o poderzinho de tacar de garrafas. Ele taca a garrafa assim, quando ela cai no chão ela explode uma fumaça rosa, que deixa o Survivor lerdo por um tempo e... Completamente cego, tipo... Até ela ficar toda embaçada, tá ligado? E, enfim... Se eu acertar essa garrafa diretamente no Survivor, além dele ficar lerdo, ele vai ficar exposto. Ou seja, ele vai cair num hit só. Então, meu amigo, esse addon é incrível. Se tu conseguir realmente acertar a garrafinha sempre... Mano, todo mundo cai extremamente rápido. Cês vão ver na partida como foi isso, a destruição que foi isso, mano. Cês vão gostar muito, velho. E aqui eu vou com o Tiki Corkstopper pra poder recarregar mais as garrafas, porque eu tenho um padrão de quatro garrafas. E eu tenho que recarregar depois que eu chego na... Quando eu fico sem garrafa, tá ligado? E aí esse addon faz com que eu recarregue mais rápido. E pra primeira partida eu vou aqui com o Ebony Memento Mori. Tá bom, que basicamente eu consigo matar o Survivor no chão. O Mori tem uma animação muito legal que... Cês vão ver como é que é. Tipo, pisa na cabeça do cara assim, depois... Cês vão ver. É muita doideira, é muito... É muito engraçado o Mori dele. E aí eu consigo mementar o cara depois que eu engancho ele uma vez. Basicamente ele morre com duas enganchadas ao invés de três. Tipo, se eu for... Se eu botar ele no gancho e depois eu acho ele de novo. Derrubar ele eu já posso mementar ele. Então isso é extremamente forte. E eu só fui com isso na primeira partida. Pra também não ficar tão sem graça, né? Cês vão ver o quão forte isso é, mano. Ah, que cês não entenderam, né, velho? Eu tô incorporando o boneco aqui, mano. Não que eu quase tenha morrido, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Acabamos aqui no Blood Lord. Pode crer, velho. Pode crer no mapa bom pra survival. Mas ele pode funcionar pra essa build. Então só bora. Mas já tem gente lá que eu tô ligado. Tamo sem Corrupt, então vai ser bem complicado isso aqui. Mas só bora. Vamos tentar conseguir ganhar essa pêmba. Não vai ser fácil não, velho. Sem Corrupt a gente pode tomar muito genrush fácil. Será que acertou ela, é isso? Ah, quase, mano. Vou pra cá e vou quebrar aqui. Nice. Ela pisou na fumaça, então ela vai estar meio lerda agora. Tá todo mundo pra cá, pode crer. Tentar acertar ela aqui diretão. Ah, não deu. Ela desviou na hora, velho. Que triste. Não sei se vale a pena ficar nela, não. Vou só voltar pra cá mesmo. Nossa, eu tinha acertado ela, velho. Não acertou ninguém aqui agora, pode crer. Acertou ele. Nice. Só bora. Ainda consegui a pallet perfeita, velho. Fiz que eu vou pegar ele aqui, porque eu dou acho que ele tem lanterna. Ip. Acerteu o do acho também, só bora. Nice. Duas downs, que delícia, hein, velho. Só bora, mano. Sabia que ele ia ficar ali, pô. Com o lanternei, eu falei, não sei não, não sei não. Sabia, velho. Nice. Dois enganchados aqui, easy. Tá, vou... Vou dar um popzinho aqui, beleza? Pra voltar ele inteiro logo. Tá recarregado, porque quanto mais garrafa, melhor. A gente pega esse cara aqui, ó. Só bora, mano. Só bora, só bora, só bora, velho. Deixa eu ver onde é que tem. Ah, tem um ganchinho logo aqui por perto, beleza. Os caras provavelmente vão vir salvar agora. Aquele que tá no gerador vai sair. Ele vai querer vir salvar. Não sei se eu vou lá e dou um pop. Ou se eu tento ver quem é que vai vir pra cá, tá ligado? Acho que eu vou simplesmente vir aqui e dou um pop. Eu não tenho... Não tô com pressa muito, não. Os dois enganchados rápidos, assim. É bem importante. Ok, miguinho. Acertei. Nice. Meu Deus do céu. Só quero ver o que a Sylvia vai fazer, mano. Poderia acabar agora com a pastilha. Só conseguir aí e matar ela. Só que não vamos acabar agora, não. Vamos render, né? Porque, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, né, velho. Ok. Agora vamos pegar mais um pop, mano. Perfeito, velho. Só que não vai ter mais nenhum gerador avançadão também. E aquele cara já entrou no estrogol direto. Ok, mano. Eu só vou gerar lá. Aquele gerador ali vai voltar pra caramba. Eu queria a Yui agora. Na real, eu vou derrubar o Dwight pra... Ah, não. Não vou derrubar, não. Tô com preguiça. Tipo, eu teria que derrubar ele pra continuar com a pressão de mapa, tá ligado? Tacar aqui pra ela ficar mais lerda. Ah, vai pular. Se ela pular, tá morta. Eita. Nice! Eu sabia que ela ia pular, mano. Geralmente o cara pula. Quando ele vê que o killer vai conseguir o hit, ele sai e já sai pulando, tá ligado? E aí dá bom. Nice, velho. Vambora. Vou enganchar lá. Tomara que tem um enganchinho aqui por perto que a gente continua com a pressão. Ah, tem um basement aqui, né? É, eu boto ela no basement pra os caras ficarem cagados. Vai falar, nossa, ele vai camperar, ferrou. Só que na real eu não vou nem ficar perto do bagulho. Ok, fica aqui, miguinha. Lá atrás mesmo. Temos com as quatro garrafas já, pode crer. Só deixar ela ali e vou vazar. Tentar entrar em chase com alguém. Tá, eles saíram correndo pra lá. O Dwight eu sei que morre no gancho. Qualquer outro não morre. Então, o Dwight eu posso mementar já. Eu quero mementar no terceiro gancho. Pra também não ser tão try-hard, não ficar tão ridícula a partida. Tá lá, deu a volta por aqui. Talvez ela corra pra cá só. Ip. Tentar dar um walkzão. Perfeito, mano. A mina dela tem um mortal pra trás. Beleza, velho. Aqui deve ter um ganchinho, né? É, tem um ganchinho. Ah, velho, tem um ganchinho pra cá. Nice. Segundinha dela agora. Então a Nildo a gente já pode mementar. Na próxima a gente vai arrancar o deuses de cara, hein? Que pesado, né, velho? Eles ficaram tudo lá embaixo, mano. Que arriscado eles fazerem isso, velho. Só que eles viram que eu não ia camperar nem nada. Tá, eu vou dar outro pop aqui. Pra voltar mais ainda o gerador. Perfeito, velho. Popzão. Tá funcionando essa partida aí. Nossa Senhora. Tá, o Dwight já viu onde ele tá. Se eu for no Dwight agora, eu posso mementar ele já. Porque ele já vai morrer no gancho forever. Queria alguém que não fosse ele. Deixa eu ver alguém que não é o Dwight. Tá, um rastro pra cá que eu sei que não é o Dwight. A não ser que ele seja onipresente no bagulho. Tá, o Yi voltou pra cá. Pode crer. É na Yi que a gente vai, então. Que a gente só engancha ela. Já vão salvar a Nia ali, pelo visto. Ah, é o próprio Yi que tá indo salvar. Não, o Dwight tá ali. Pode crer. Nossa, o Dwight chegou rápido. Eu posso... Ah, eu vou no Dwight. Eu vou derrubar ele. Porque aqui ele tá numa dead zone. Aqui ele morre, tá ligado? Perfeito. Oi, Niazinha. Tudo bom? Fica eu pegar ele aqui? É, mata a Nia já. Não, aqui é uma walkzão bolada. Como que não quer nada. Nossa, quase que eu pego ela. Vai me cegar? Ok, eu sigo o barulho dela. Ah, lenda. Ok. Tacar aqui pra ela não conseguir chegar com dead hard. Beleza, amiguinha? Então, a gente já pode matar o Dwight. Porque ele entrou direto no struggle. Então, eu só vou matar ele aqui, velho. Só bora, Dwightzinho. Primeiro moro da partida. Eles todos felizes aqui. Só vai na lanterna. Eu vou lá e mato o cara no memento. Ah, ele foi destruir o gancho. Ah, lenda. Eu sabia que tinha alguém aqui, velho. Eu ouvi. Dá esse dedinho aí, Dwight. Eca. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Aí, eu vou deixar no chão. O cara que destruiu o gancho que eu quero aqui. Cadê ele? Será que ele já foi pra muito longe? Onde ele tava ali atrás? Tá, já reloraninha. Deve ter sido o cara, inclusive. Nossa, reloraninha toda já. Meu Deus, foi muito rápido isso. Ok, amiguinho. Ele é obsessão, né? Mas eu não tô com save the best. Então, tá safe, velho. Pera, cadê o cara? Nossa, o cara correu pra cá já. Meu Deus. O cara foi muito embora, mano. Aquela parte ali já morreu. A única opção desse cara é correr retão. Isso. Correndo retão aqui, ele consegue fazer alguma coisa. Vou dar a volta por aqui. Vai apagar de novo? Não. Ele vai ficar nessa two-all mesmo? Arriscar, ficar nessa two-all? O cara é um deus, velho. Acertou, será? Agora acertou. Se não acertou antes, agora acertou. Nice, velho. Recarrega e já pega ele. Ele não morre no gancho também, não. Ele foi o que foi o primeiro lá pro gancho, né? E o Dwight tinha o gancho aí depois, pode crer. Então, o Dwight que morria, ele não. Imagina se eu inverti o bagulho. Será que eu inverti? Meu Deus. Eu inverti. Era ele que morria, não o Dwight. Putz. Putz. Que tristeza, hein? Desculpa, velho. Eu achei que era o Dwight, mano. Desculpa, velho. Nossa, coitadinho do Dwight, mano. Eu podia ter dado uma hora nesse tap agora também, né? Ah, não tinha como saber. Vai, vai. É o que vale a intenção, velho. Ah, a outra pulando aqui. Sabia. Achei que ela... Nossa. Por isso que ela tava mais perto. Tá, ela vai ficar aqui mesmo. Ah, pode crer. Mandou bem. Será que pegou? Acho que pegou. É, pegou. Nice. Mano, isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. Meu Deus do céu. O quão forte sou eu? Eu não sei nem descrever, mano. Eu vou enganchar ele e vou correr naquele cara lá e a gente dá o more nele, velho. Ah, ela já morria. Ah, é bom que eu fiz no cara no barbecue, né? Foi. É importante eu enganchar agora, não. Será que ele tá na... Ah, a hatch não tá porque a hatch ainda não spawnou no mapa. Vou recarregar e vou nele, velho. Quatro garrafinhas pra acertar uma nele e a gente consegue. Só bora, mano. Será que ele vai tá na hatch, meu Deus? Nossa, a hatch spawnou aqui. Que delícia. Meu Deus, spawnou do meu lado. Que perfeição, velho. Nice, mano. Agora não tem mais como ele fazer nada. GGzão. Agora só achei... Ah, achei. Taca aqui pra ela ficar lerda. Fica lerda agora. Toma, amiguinha. GG. Agora aquele marezão de... Mano, olha o quanto isso é forte, velho. Qual a chance esses caras tinham, mano? Zero chance, velho. Na próxima eu não vou nem de mori, coitados. Meu Deus do céu. GGzão, mano. Pra quem tem ânsia aí, nossa senhora, nem olha isso. Guarda no bolso o dedo ainda. Meu Deus do céu, velho. GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Cama uma pendona. Ele é um bom mapa pra killer. Eu acho desagradável jogar em Amaoka, mas ele... Não posso negar que ele é um bom mapa pra killer. Porque ele tem loopings com umas dead zones muito ferradas aqui. E dá pra tu prender o cara numa zona que ele vai morrer, tá linda? Ainda mais com esse aluno que eu tô aqui. Só bora, então. Tipo um billy, velho. Só bora. Vamos ver se tem gente pra cá. Provavelmente vai ter. Provavelmente a gente nasce no lado oposto do mapa. Perto do girador do canto nesse mapa aqui. Mas, pelo visto, foi todos os meus planos por água abaixo. Porque não tem ninguém ali. Ah, lenda, mano. Ah, lenda. Cadê esses caras, velho? Só se eles tão ali em cima mesmo e meteram o louco. Foram pro girador do meio, mas, pelo visto, não também. Tem gente ali. Também não tem gente ali. Tá. Me... Nasceu geral ali, então, mano. Cara, isso aqui vai ser complicado, hein, velho. Por isso que o corruption é essencial pra killers fracos assim. Porque se tu errar o girador, tu já toma o girador em, tipo, 30 segundos. Tu já toma o girador, tá ligado? É muito forte isso. É muito... Muito rápido. Tá, o cara voltou pra cá, pode crer. Eu ouvi ele correndo. Uma mina subindo aqui, a lenda. Acertei ela. Nice. Só o bora, mano. Tá, beleza. Consegui me mandar um rápido, apesar de já ter tomado o girador, né? Devia ter uns dois ou três pessoas ali no girador, mano. Foi bem rápido aquilo. Meu Deus do céu. Agora vamos pegar uma posição melhor, que a gente vai ficar no barbecue. Tá, tem um lá e os outros tão tudo pra cá. Será que eu olhar pra ele naquele cara lá? Talvez não valha, mas a gente vai... Opa. Opa. Nossa, não pegou nela isso. Nossa, tinha uma palha aqui, nem lembrava disso. Nem tinha visto, na verdade, né? Porque às vezes ela tá ali, às vezes não. Perfeito. Nice, velho. Nice, nice, nice. Só bora, só bora. Na última a gente conseguiu. Perfeito, velho. Beleza, mano. Essa aqui, essa partida aqui vai ser bem disputada, velho. Ou não, né? Sei lá. Porque eu tomei o girador muito rápido, velho. Beleza, amiguinha. Acho que ela tá lá se rilando. Não tô falando de girador, eles tão se rilando. A outra Kate vai salvar essa Kate. Eu vou quebrar essa parte aqui, porque ela pode salvar alguém depois, né? Ainda mais que eu tô com o insta-down. O cara pode pular e acabar com o meu insta-down. Os giradores não tão, eles tão todos se rilando. Ah, agora eles tão pros giradores. Se rilaram e foi pro girador, né? Não faz sentido. Vai com o pauzinho aqui. E virei muito. Aqui tomou, nice. Beleza, amiguinha. Fica aí no chão, então. E já vou dar um popzão aqui, velho. Só bora. Nice. Perfeito, velho. Agora recarrega, porque eu ganhei duas garrafas nela, né? E aqui a gente pega já mais um enganchadinho nela. Que é bem importante tu conseguir pegar alguém no estrogolago. Nossa, mano, eu não conseguia ver ela, velho. Meu Deus. Pegar alguém no estrogolago, o nenê, isso é bem importante, tá ligado? Porque aí depois, se a partida apertar, tu lembra desse cara e vai nele, foca nele pra conseguir uma kill rápida. É assim que se faz em campeonato, mano. Quando tu consegue um 2-hook muito rápido assim, tu geralmente tem que ir nesse cara pra conseguir uma eliminatória rápida. E aí conseguir uma pressão muito incrível na partida e ganhar, tá ligado? É assim que joga. Pra realmente ganhar é assim que joga, não tem jeito. Ok, miguinha, você também já morre que eu tô ligado. Nossa, ela voltou, nem parecia que ela ia voltar, velho. Ok. Menos uma palha pra esse meio aqui, mano. Esse meio aqui já tá bem prejudicado, hein, velho. Se alguém corre pra cá, toma no juropeida. Tem outra palha aqui? Tem. Ela vai camperar, mas aí não é bobo, né? Aqui, eu acho que eu não consigo acertar. Ah, ela saiu, pode crer. Nice, GG. Foi nela. Beleza, duas pessoas já morrem já. Vou recarregar, vou enganchar ela. Duas pessoas já morrem já, velho. Que delícia, mano. Nossa, a gente conseguiu dominar muito bem, porque a gente tomou um gerador muito rápido, tá ligado, velho? Beleza, miguinha, fica aí. Então os outros tão lá, já vou dar outro papo naquele gerador. Enquanto já aciona uma chase nos caras. Só bora, velho. Voa lá, mano. Voa lá. Não pode deixar os caras fazendo nada, não, filho. Corre lá, voa lá, mano. Acho que não vai estar tão avançado assim também, né? É, depende. O bagulho vai rapidão, é. Quase acabando já o bagulho. Você tá doido, velho. Tá com o aluxão ali. Beleza, é aquela coisa que eu queria, porque ela ainda não foi nem uma vez. Ela com o Rubem Veja dela. Acertei nela, nice. Ah, só que ela tá com um sprint, ela vai conseguir. É que ela consegue. Eu poderia ter tentado acertar ela, mas é... O efeito dura muito pouco tempo. Tipo, tu acerta a garrafa, tem que automaticamente bater nela, praticamente. Senão tu não vai... Ela já vai sair do estado exposto, tá ligado? Que ninguém é. Só que ela deixa eu deixar no chão e perco, velho. Ah, obrigado. Caralho, mano. Será que eu deixo ela ali no gerador? Ah, vou deixar ela um pouquinho mais longe agora. Ó, já acabaram o gerador lá. Pode crer, velho. Não esperava, não. Isso aí eu não esperava, não. Mas ok. É a primeira dela. Tem dois correndo lá. Uma aqui em cima. Acho que eu vou no cara daqui de cima mesmo. É a Claudete. Acho que ela já morre. Bom, eu não queria ir nela. Ah, eu vou nela. Vai, eu vou nela. Não sei se a Claudete já morre. Eu sei que é uma Claudete. Dá pra ver que é uma Claudete pela silhueta. Pela aura dela. Bom, eu vou dar um popzão aqui. Pra ela tomar o terceiro gerador já, né? É exatamente ela que eu quero. Bora. Mas o que os caras tem na cabeça, velho? Eles não estão me vendo? Eu estou invisível na partida. Porque não é possível, velho. Eu chego perto dos caras e fico engachadinho como se eu não fosse ver eles. Engraçado pra caralho, velho. Ai, cara. Ok. Tem um ganchinho logo pra lá. Beleza, mano. Só que eu vou engachar nesse aqui mesmo. Eu achei que estava mais perto, mas tem que dar a volta na montanha pra chegar aquele ali. Essa aqui é a primeira dela, né? Pelo que eu lembro. É a primeira dela. Beleza. Eu gosto de distribuir ganchos. Tipo, fazer isso é bem arriscado distribuir gancho, mas... Quando a partida está meio dominada é legal fazer. Nossa, isso foi bonito. Nossa, isso foi bonito pra caralho. Você está maluco, velho. E essa clavete já morre, mano. Ok, velho. Olha o quão forte é esse addon se tu souber usar direitinho, mano. Isso é muito forte. Um dos melhores do jogo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Inclusive, é um dos mais vistos do canal. Que eu fiz com o Clown fazendo isso. Usando esse addonzinho. Botando lá o addon mais up e tal. E aí, mano. Foi a destruição também, velho. Não é à toa que é uma destruição, né, mano? Você está doido, velho. Ok, vou quebrar essa parte aqui. A Kate... Eu queria a Kate que eu acabei de enganchar. Vou dar uma toneladinha nela porque as outras já morrem. Eu queria distribuir mais gancho. Será que eu consigo enganchar? Bom, vale. Eu vou seguir esse rastro aqui, então. Para ir na outra Kate mesmo. Ela está aqui, ó. É, beleza. Vou nem precisar usar a garrafa agora porque ela já está... Já está machucada. O cara insiste em se relar, né? Que engraçado, mas ok. E ela usou o Dead Hard agora. Lenda, né? O Dead Hard, mano. O Dead Hard, ele é bom para você usar para chegar em palha de janela. Porque dificilmente. Se o Killer for tiver muitas horas e tal, tiver uma experiência melhor. Ele não vai cair em Dead Hard, tá ligado? Tem o Dead Hard que são impossíveis. Que é quando você usa para chegar em janela e palha. Porque aí não tem como o Killer counterar isso. Às vezes tem, mas não sempre. Tá ligado? Esse Dead Hard que ela deu agora não funciona muito bem. Por isso que o pessoal xinga esse Perk às vezes. Fala, nossa. Que Perk Barsht e tal. Porque o pessoal não usa direito às vezes, tá ligado? Tudo bem que em última opção vai fazer o que a Kate fez. Sair usando. Porque não tem mais opção. Ia morrer de qualquer jeito, né? Mas é bom tentar sempre achar uma janela no loop. Aí sim poder usar ele de forma eficiente, tá ligado? Aí é o tutorial de Dead Hard, mano. Confia. Tá, cadê esses caras, velho? Ó, vou cortar aqui que esse cara... Se eu não vou achar esses caras tão cedo, velho. Aí quando eu achar eu volto aí, mano. Hum, corvinho. Corvinho, corvinho. Eu vi corvinho, vi Claudetinha. Vi muita coisa. Vamos dar um popzão aqui? Será que dá tempo? Nossa, deu tempo de dar um pop. Pô, tá achando o que, Kate? Tá achando o que, Kate? Que é festa? Cadê a Claudete? Eu sei que tem a Claudete aqui. Ela saiu correndo. Tá, vou enganchar a Kate então, velho. A Claudete vai meter o pé, velho. Tavam as duas aqui. Pode crer. É, depois eu vi um corvo voando e depois vi a Claudete. Então quem fez o corvo voar foi a Kate e a Claudete depois saiu. Saiu depois da Kate. Ok. E já vi a minazinha no barbecue. O barbecue é OP, né? Barbecue em Chile. OP. Ai, carai. Cadê essa mina? Eu ouvi ela respirando. Aqui, ó. É. Pra que Urban se você respira? Pra que Urban e Veja se você respira o que ele te ouve, né, velho? Não adianta lá do Urban não, velho. Não adianta, não adianta, mano. Eu não ia esperar que ela tava ali, mas como ela respirou ali, eu ouvi, mano. Isso com o fonezinho da Motorola, velho. Motorola pequenininho o fonezinho. Conseguiu ouvir a mina, velho. GG, mano. GGzão, velho. Nossa, muito destruidora essa build, mano. Não tem nada que os caras possam fazer, mano. É muito destruidora, velho. GGzão, mano. Pô, onde a garrafa foi, velho? Bem longe, mano. Cara, hein? É, enfim. GG, mano. Então tá aí, gente. Duas partidinhas com o Clown. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Usei uma build bem OP, zona mesmo, pra COP. Então, esses adões aqui são incríveis. Recomendo... Quer dizer, não recomendo usar, não. Não faz isso com a vida dos outros, não. Tá bom? Isso aqui foi só pro vídeo, tá bom? Não usem essa pemba aí, não. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado. Fala nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos com o Clown aí, que é sempre muito divertido trazer. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário, e se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraaaaaaço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho